E olha pessoal, a mãe da Larissa Manoela, a Silvana Taques, ela deu uma entrevista para o Fofocalizando, que tá dando o que falar. Quem entrevistou ela foi a Cris Flores. A Cris Flores perguntou se a Larissa sabia dos valores. Eu nunca quis o dinheiro dela. A Silvana Taques falou que chamou a Larissa pra conversar, a Larissa não aceitou e ela tá sofrendo muito porque ela está há meses sem ver a filha. Lari, vem aqui pra gente conversar, mas ela não aceitou o meu convite. Também a Cris Flores perguntou se a Larissa podia pegar a quantidade de dinheiro que quisesse. A mãe disse que não queria o dinheiro da Larissa Manoela. Durante a entrevista a gente vê que ela colocou algumas fotos ali da filha de fundo, intencionalmente ou não, tava com pouca maquiagem, pra mostrar que com certeza ela quer a reconciliação ali com a filha. E a edição completa vai passar no programa Fofocalizando desta segunda-feira. Deixem nos comentários aí pessoal, do lado de quem vocês estão nessa história.